Me deixa aqui, eu sei que eu sou nova, mas cansei de viver É que não dá mais pra ficar em um mundo que ninguém te vê Saia, não tente me tirar, eu não tô afim de tomar café E nem conversar, já te ouvi, mas não me convenceu A minha vida é como manhã, que brilha com o sol E de noite volta a escurecer, pois o mundo não tem nada a me oferecer E a morte é como o vento, que bate no meu rosto E eu não consigo ver, mas também nada impede de sentir Moço, já olhei pra baixo, mas muito obrigado por tentar Me impedir, já te ouvi, me desculpa, pra mim já deu A minha vida é como manhã, que brilha com o sol E de noite volta a escurecer, pois o mundo não tem nada pra me oferecer E a morte é como o vento, que bate no meu rosto E eu não consigo ver, mas também nada impede de sentir Moço, ninguém é de ferro, somos programados pra cair Me deixa aqui, eu sei que eu sou...